Fala curiosos e curiosas, no vídeo de hoje venho fazer mais uma homenagem mais que merecida a esse grande artista brasileiro que deixa saudade até hoje, a Gildo Ribeiro, o eterno andorinha da escolinha do professor Raimundo, a Gildo da Gama Barata Ribeiro Filho, nasceu no dia 26 de abril de 1932 na Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro, ele foi um ator e humorista brasileiro, a Gildo Ribeiro, junto com o boneco Topogijo, na década de 70, retrato sob a guarda do Arquivo Nacional, descendente de uma família de políticos e militares, pelo seu lado paterno, seu pai era oficial do exército, a Gildo Barata Ribeiro participou do movimento tenentista e da Revolução de 1930, já seu tia-avô Cândido Barata Ribeiro foi o primeiro prefeito do Distrito Federal na época, a cidade do Rio de Janeiro, após a Revolução Constitucionalista de 1932, sua família exilou-se em Portugal, onde a Gildo Ribeiro viveu seus primeiros anos, sua mãe, Maria Pascual Casapis, era filha de um grego com carioca descendente de portugueses. Pela Andorinha, você que só deseja saber, professor? Senhor Andorinha, esclareça uma coisa. Olha, eu farei isso com o maior prazer, esclarecerei não só para o Briocão aqui, meu amigo, como também para todos os participantes dessa escola aqui do Tire e Bota do Saber. Esclarecerei com todo prazer. Que desejei, que desejei. Senhor Andorinha, por que o seu pai lhe deu o nome de Andorinha? Ué, o senhor queria que eu me chamasse o quê? Linha de vestibia, agora? Duta de fulho, Silvia Pfeiffer, outra agora sou complicada também. Silvia Pfeiffer, sabeu? É, Silvia Pfeiffer, não é que ela só fica aliente. Silvia Pfeiffer, não tá claro? Silvia Pfeiffer. Silvia Pfeiffer. Ah, Silvia Pfeiffer. É, essa aí. Ela trabalha numa novela. Trabalha, se você é aliente. Qual é? Se é aliente. Eu não ganho pra isso, não, hein? Tem que ver se tem salário óbvio, tem que ver se tem salário óbvio. Ah, fica aliente. Você não gosta de meu nome, não, é? Não, não é que eu não goste. É que é um nome, um nome insólito. É um nome que eu diria raro. Andorinha, eu queria saber por que especificamente Andorinha. Ele poderia ter escolhido um ave da família dos galináceos, por exemplo. Mas você acha, por exemplo, que meu nome, eu ficaria bonitinho se meu nome fosse Jacu. Eu tenho cara de Jacu, olha pra minha casa. De frente eu tenho cara de Jacu. Não, não, não muito. Não muito. Dá pra olhar porque não muito. O senhor, pelo menos... Mas é, então, da família dos galináceos. Vou dizer o senhor o seguinte. Cara de Jacu, o senhor não tem. Já não tem. Um dia, quem sabe, quando ela vira a ter. Não entra nem. A gente entra numa coisa que acabou. Eu queria o fato do senhor poder ter o nome de uma ave da família das columbinas. Columbina é aquela que tem aquelas pombas, aquelas rolas. Quer dizer, meu nome ia ser Rolinha. O senhor não tem cara de Rolinha. Então, tira Jacu, tira Rola, tira tudo. Se eu fosse na família dos trepadores, meu nome poderia ser Pica-Pau. Se não é, gente, Pica-Pau. É a escolher. Eu queria perguntar uma coisa ao senhor. Se eu me chamasse santa passarinho, o senhor ia estranhar? Não, claro que não. Tá vendo? Porque aí tem um negócio. Quando a pessoa é importante aqui no Brasil e tem um nome esquisito, não precisa esclarecer nada. Tanto que agora eu vou mudar meu nome pra vira-bosta. O quê? Eu quero passarinho que vira bosta. Por que passarinho? O senhor já virou, faz tempo. Ô, tranquilo. Olha aqui, vou lhe dizer uma coisa. Sabe com quem a Silvia faz o trabalho, né? Não, com a Vera Ficha. É, gente. Ficha, é Vera Ficha. É. Aí sente a Vera Ficha, é sensacional. É. E a filha de Vera Ficha, é um exigino. Pode ser. Tem vinho, seu filho. Tem vinho, seu pai. Tem vinho, seu pai. Pergunta do Zerawata, hein? Lá em Portugal, a Gildo conta que aprendeu a falar com uma babá portuguesa. Por isso tinha sotaque lusitano. Quando retornou ao Rio de Janeiro, a família achava graça. Todo mundo morria de rir quando eu abria a boca. E eu pensava, vou ganhar dinheiro com isso, quando eu crescer. A Gildo foi casado cinco vezes. Suas esposas foram mulheres famosas, como Consuelo Leandro e Marília Pera. Mas passou 35 anos casado com a bailarina e também a atriz Bid Barata Ribeiro, falecida em 2009. Curiosos, agora vou contar aqui uma curiosidade muito bacana do Agildo Ribeiro. Vocês sabiam que ele foi o primeiro ator a interpretar o personagem João Grilo, da peça e do filme O Alto da Compadecida. Ele foi um humorista de enorme sucesso na década de 70, tanto no Brasil como em Portugal. Coestrelou diversos programas de humor da Rede Globo, ao lado do saudoso Jô Soares, saudoso Paulo Silvino e Chacrinha. Que saudade, né? Naquela fase, o seu programa mais famoso foi o Planeta dos Homens. No ano de 2013, aos 81 anos, Agildo, que apesar de ter se casado cinco vezes, nunca teve filhos nesse relacionamento. Descobriu que era pai de um homem de 47 anos fora do casamento. Olha só, hein, que curiosidade, né? Muito honesta, não é? E, 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 e... Eu fiz dizer com essa mania que todo grego tem mania de ir pra guerra toda hora. Foi pra guerra e deixou Alquimeno em casa sozinha, menino. E sem cinto de castidade, olha pra isso. Eu fico até pensando se houvesse cinto de castidade hoje em dia. Não ia adiantar pra nada com essas lojinhas que andam por aí, fazendo chave em meio minuto, né? A gente chegava lá, mandava fazer a chave, chegava na casa da moça, abria o centro de castidade e ainda gritava lá pra dentro. Tem gente em casa! Quando o anxotrião foi pra guerra, quem é que ficou de olho na mulher dele em Alquimena? Quem? Adivinha? Júpiter. Mim, mas eles que me lembram, corrom! Júpiter. Queria pegar todo mundo, era o famoso Papa Tudo. Todas as mulheres de todo mundo, era tudo dele. Era uma coisa, o senhor não podia namorar, não podia noivar, não podia casar, porque na hora que o senhor pegava, ia procurar a mulher pra Lua de Mel, aí o que o Júpiter se fazia? Se vestia de astronauta e levava a mulher pra outra Lua, né? Eu, hein? Voltando um pouquinho o tempo, pessoal. No ano de 1966, ele fez muito sucesso na peça Rock Santeiro de Dias Gomes, interpretando o Sionzinho Malta. Olha que legal, hein? Outra curiosidade, né? Já no mês de fevereiro de 76, participou de um espetáculo chamado Alta Rotatividade, uma comédia na qual ele contracenava com a saudosa Leila Cravo, Rogéria Iari Fontoura. Pois é, curiosos. Agora chegamos no finalzinho do vídeo, onde eu falo da doença e da morte do homenageado, né? A Gil do Ribeiro morreu no dia 28 de abril de 2018, na cidade onde ele nasceu, no Rio de Janeiro, de problemas cardíacos, aos 86 anos. O humorista passou mal em seu apartamento, até conseguiu ligar para a portaria, mas o socorro chegou tarde, infelizmente, o que fez com que viesse a falecer. O seu velório aconteceu no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Amigos e muitos fãs, colegas, foram prestar homenagens ao Capitão do Riso, como era conhecido pelos amigos de profissão. O corpo de Agildo foi cremado no mesmo local. Então, curiosos e curiosas, esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a família que está viva aí do Agildo Ribeiro e abençoe a tua vida por ter ficado comigo até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal. É o que eu te peço de coração para me ajudar. Valeu? Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. E fui! E se inscreva no canal.